O cara fez uma pergunta aqui, Griffith157 Se você fosse absolutamente feio e tivesse sérias deformações corporais, você ainda teria alguma vaidade ou orgulho próprio? Me mataria Me mataria seriamente, seriamente me mataria Não, tem certas pessoas que você olha pro outro assim e fala assim Cara, se fosse você, eu tinha me matado 10 anos atrás Não, tu não fala isso, tu fala assim Puta que pariu, gente Caralho Calma ai amigo, calma ai amigo, avisa a porra Tu fala assim, mas ai ai, você nasceu de suruba de prima ou tu nasceu em domingo quando eu estava descansando? Isso ai foi incesto, foi? Ai o grito sai correndo E mijo dele também E sai mijando assim no caminho pra ele não me seguir Eu finge que toma um surto e começa a correr da pessoa pra assistir mal Eu começo a vomitar na cara dela, meu deus Sem querer Me cago todo, ai começa a comer cocô Pra ver se, sei lá, o nojo do cocô não me faz matar o cara Calma ai, calma ai Eu vou até tirar o fone porque meu fone parece que eu falo dentro de um cano mano Eu vou meter uma fio foda Calma ai, o cara falou assim, qual é a pergunta dele se eu tivesse beleza? Não, se fosse absolutamente feio e tivesse sérias deformações corporais Tá mano, pelo nível da pergunta do cara eu vou supor que ele ta em ensino médio ainda Mas assim Cara, isso é um negócio de... Eu tava falando com o TH em off esses dias mano Tipo, você ser bonito Você ser inteligente, né Isso é veneno pra você, tá aliás Tipo, literalmente é melhor você tomar chumbinho E morrer logo Porque tipo, isso Mata Qualquer tipo De... Construção de personalidade Que alguém pode ter Uma pessoa ser bonita e inteligente na escola Tipo eu, tá ligado? Eu também, Rafael A escola é uma... É uma... É assim, um receptáculo pra várias personalidades inúteis, né Assim na vida, tipo Você entra numa sala de aula Tu vê quantas pessoas interessantes ali, inteligentes Fala, caralho, esse cara aqui fala Que bagulho interessante Esse cara aqui tipo Esse cara tem futuro Você vê no máximo dois Um Ou zero Talvez você seja a pessoa mais inteligente do que você já viu na sua vida Tá ligado? Aí Você vai ter aqueles caras que são bonitinhos E as menininhas gostam Ele vai ter todo tipo de... A professora dá um bom dia Passa a mão na perna dele Tá ligado? E tem os nerdão, tá ligado? Que você acha tipo Aprender o que é mitocôndria Aprender essas coisas inúteis, tá ligado? Vai ser tipo um bagulho importante Vai tipo Isso vai transcrever pra vida real Pra sociedade, tá ligado? Porque quando você sai da escola O mundo real É algo completamente diferente E isso eu acho ruim da escola, tá ligado? Porque a escola Não te prepara pra porra nenhuma da vida Você só fica preparado pra vida Quando você cai na real Tipo você ser bonito E ser inteligente Inteligência é algo completamente Como posso falar? Depende, né? Como fala a palavra depende? Relativa Relativa Isso A inteligência é algo relativa Tá ligado? Um cara pode ser muito bom em política Ah, eu sou sociopolítico Eu sou muito bom Tenho 17 anos e vejo o Rafael Ridê Dos ideias radicais A maior capitalismo Melhor coisa da história Você é inteligente? Você pode ser muito bom em um assunto Mas você é inteligente? Tipo assim Eu te daria 400 dólares agora Pra você fazer alguma coisa pra mim? Muito provavelmente não, né? Porque eu acho que você é um inútil Aquele tipo de minarquismo, anarcocapitalismo Tá ligado? Monarquia Essas coisas Você é um cara muito inteligente Num determinado assunto Mas isso não transcreve na vida real As pessoas não pagariam Você falar de anarcocapitalismo Trabalhando no McDonald's Tá ligado? Você ser bonito É algo efêmero Você Vai ser bonito Até sei lá 30 anos de idade Isso Ninguém liga pra isso Ninguém vai ligar pra você e falar Nossa, você é muito bonito Eu quero te dar um trabalho Talvez seja tipo Só se você for um modelo Muito lindo, tá ligado? Mas nem isso Nem sendo modelo Vai ser algo Pra sempre, tá ligado? As pessoas vão te olhar Como um objeto Né? E acontece isso muito com mulher, mano Mas com homem também Homem que é bonito Tu acha que o mundo todo Deve algo a ele Porque ele é bonito Mulher também Mulher tem isso, tá ligado? Tipo, ah, eu sou bonita Então eu mereço um cara Tipo assim Ah, eu quero um cara médico Com uma Lamborghini Com 10 anos de idade Que ganha tipo 20 mil dólares por segundo E o que você pode dar pra ele? Uma buceta rosa Tá ligado? Então a mulher Ela tem entitlement Fala em inglês Não sei como fala isso em português Mas tipo Intituamento É então Quando a pessoa é inteligente Aliás, perdão Quando a pessoa é bonita Ela acha que tipo As pessoas devem algo a ela E não é verdade, mano Porque tipo As pessoas não ligam pra você Nesse ponto Na vida adulta Quando você tem 20, 22 anos As pessoas não vão chegar pra você Caralho, esse cara é muito lindo Eu vou ouvir tudo que ele tem a falar pra mim Eu quero dar um emprego pra ele agora Eu quero dar 10 mil dólares pra ele agora Eu quero dar toda minha carteira bitcoin pra ele Então mano Então mano Ok, voltando Me estende muito Porque eu quero deixar bem claro Você ser bonito Mas eu acho que o ponto principal Tipo assim, se você é muito feio Tem que se matar de qualquer forma Se ser bonito e não ser feio Então assim, se você Você jogou muito hard Você vai jogar tipo assim Enquanto eu jogo Enquanto eu jogo Sei lá Fortnite Você joga Sekiro Você joga Dark Souls Na mão Na mão Na mão Tá ligado? Você joga The Ring E eu vou jogar Naruto Shippuden Tá ligado? Essa é a diferença É a dificuldade da vida Se você ser bonito Vai impactar em todos os aspectos da sua vida Tipo carisma As pessoas vão ouvir mais você Porque quando você é feio Você não quer saber do que a pessoa tem que falar Entendeu? Então se você for feio mano Compense em você ser uma opção mais interessante Leia com a arte ligar o foda-se Leia pai rico pai pobre 20 vezes É em foda-se É sério cara Seja interessante Tá ligado? Tem um hobby Pega alguma coisa Pega alguma habilidade Foque naquilo Que nem um retardo Tipo vrrrrr Seja muito bom em algo mano Seja muito bom Que as pessoas olhem pra você Pô esse cara é feio pra caralho Mas mano O cara faz Censurado hein Ih caralho Censura? Ô Black O Japão bloqueou o que deu sinal aí Ô Black Black Flack Ô Tetra Tetra alô Tua voz travou Que ele quer dizer o seguinte Você que é feio horrível Que dá vontade de morrer E vomitar um engenho em você Pessoas migem em você tá O gari migem em você Caralho Ele confunde É Cara Valorize isso Porque de verdade Quem é muito bonito Inteligente Acaba tendo Vários Blazeres Mentirosos No ensino médio Entendeu? Aí a pessoa vai E parece que a tua vida tá ganhando Tu fala caralho Quantas pessoas tu já viu O cara bonitinho Na tua escola Nerd Que virou um fracassado depois Na vida adulta Porque Cara Depois que ele saiu no ensino médio Depois que ele largou Os normes burros ali Não sabe de nada Ele foi pro mercado de trabalho Que é só leão Que leu Pai Rico Pai Pobre Que viu Porra 10 horas de De Caralho de cripto Mano foi tanto apelido que a CIA tentou parar Parar Eu tô resumindo o que tu falou aqui Enfim Então tu vai ser um cara É Agora você que tá feio pra caralho Você vai tá Pô Eu tenho que compensar de outras formas Então tu vai aprender sobre o mercado Tu vai estudar finanças Tu vai estudar sobre uma área de programação Coisa que funciona pra vida alta E aí Quando o geral sair Tu vai ser o cara que fez técnico Caralho a 4 Tu vai estar no mercado Tu vai estar com a Ryan Santos Comendo loira aí na Ucrânia Vai fazer uma plástica Vai ficar bonito E quem Todo homem Com 30 anos fica bonito Aí o cara que seja feio Ele fica moldável assim Porque é isso Porque Deus é justo E aí É isso Vai estar inteligente Bonito Com pau enorme E ainda assim Com dinheiro no bolso E útil pra sociedade Ou seja, valoriza o teu negócio Sim, mano Sim, perfeito Porque tipo assim Não existe muito aquele negócio que Ah Existe muito isso Ah Pelo menos nos EUA eu vejo isso, tá ligado? Tipo Peak at high school Por exemplo Você chega no seu ápice Esse cara que é fortão Joga tipo Futebol Jockey Assim Tá ligado? Peraí, peraí Deu um donate Deu um donate Deu um donate Deu um donate Vai ter um áudio Não, tô brincando E uh... Alerta na live Presidente Lula mandou 5 reais Posso ser feio analfabeto E comer calango Mas pelo menos o povo me ama Aí o Lula falou, pô É que o Lula mandou um áudio Falando assim Posso ser feio analfabeto E comer calango Mas pelo menos o povo me ama Toma essa pila então Sim É verdade É porque o Brasil, né? Se você fosse no Japão Você ia tomar um tiro O Lula ia tomar um tiro Que nem um x-swab Mas eu tomaria Pior que tomaria mesmo Caralho Ah, mano Cara, voltando ao meu ponto, tá ligado? O que eu quero falar pra você É que existe muito negócio E não é à toa, tá ligado? Tipo assim Ah, o ápice da vida do cara Que era fortão Bonitão Pegava todas as meninas gostosinhas Da escola, tá ligado? Foi no ensino médio Porque ele achou Que depois do ensino médio A vida dele ia continuar Esse negócio exponente, tá ligado? Tipo, porra, mano Caralho, todo mundo vai me amar Porque eu sou forte pra caralho Eu sou muito bonito E tipo, tá ligado? Realmente Tipo, se botarem um cara Pra programar Um cara pra fazer algo importante Assim na sociedade Só porque ele é bonito e forte Ninguém faria isso Olha o Stephen Hawking, mano O cara parece uma esperma Pô do meu pau O cara parece uma esperma Que só pô do meu pau O cara é foda pra caralho, tá ligado? Você fala assim Nossa, Stephen Hawking é feio Você pode falar isso Mas você não pode falar que Negar que ele era um cara Super inteligente, tá ligado? Ele era um dos caras Mais importantes do mundo Porque ele era muito inteligente Mas ele era feio pra caralho, tá ligado? Então tipo, o que que perdurou? Você lembra de um cara Porque ele é bonito Ou porque ele é super inteligente? Se você lembra Porque ele é bonito Você é meio homossexual LGBT Water Você tá tomando água da torneira Para que não é água da torneira Entendeu? Então A escola Ele meio que Pulveriza o seu cérebro Aí condiciona ele A pensar Caralho, mano Esse cara é muito bonito Então tipo, a vida toda dele Vai ser muito boa Não vai ser, mano Se você é bonito Na escola Se você agora é bonito Entendeu? Foque E saiba que aquilo não vai ser eterno, mano Foque em alguma coisa Porque tem gente Que acha que essa coisa Como falou se dá Na budismo, né Reforço pra galera Gente Plástico na água Tomem cuidado Vai lembrar É verdade Não usem cueca de poliéster, mano Essa porra despediu no seu pinto Sim E se você tem Não use cueca no geral Se você tem 15 a 22 anos Não use cueca no geral Porque senão teu pau vai ficar pequeno E se você passou de 22 anos E usa cueca poliéster Seu pau vai retorragir, tá? Por isso todo pai É perucudo Porque na época Sei lá Anos 90 e 70 Não tinha cueca de poliéster E mal tinha cueca, tá? Então todo pai é perucudo Tem um tronco enorme E você tem um pauzinho E se você continuar assim Até os 30 anos Tu vai estar com um piruzinho também E vai virar um pau Meu pai tem um pau enorme Pia que é, mano Eu também, cara É bizarro até Caralho A primeira aula de boxe Você nunca esquece Você tá tomando banho com seu pai lá Ele vai dar um soco no saco dele Porra E vem o pau dele girando assim Aí você tem que sear do pau dele E dá um soco pro saco dele Assim Tô Cachorro Tô 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 Imaginando o pé Trabalhando ainda Um cliente Tá assim Tô Eu acho que, mano Esse bagulho do bonito É um bom conselho Mas eu acho que não é nem O público-alvo da live Porque eu acho Aqui só tem campeões Aqui só tem campeões E caras bonitos e inteligentes Eu acho que só tem campeões Tá ligado Mas eu não acho que seja todo mundo bonito Eu acho que todo mundo aqui seja muito inteligente Tá ligado Aquele tipo de pessoa que chega na sala De aula Tá ligado Não, eu sou uma pessoa inteligente na sala Caralho, é muito fácil Eu sou uma criança prodígio Tá ligado Lembra do TH do papo? Sim, sim A gente teve esse papo de 5 horas assim Cara, olha só É o seguinte Se você ler artigo De Marx Ou qualquer merda assim Com 3 anos E você acha inteligente Porque tem pessoas que falam Nossa, tu é um cara politizado Nossa, como você tá à frente das pessoas assim Isso é uma mentira Isso é um psy-op Isso é um psy-op Isso é um psy-op Ah, nossa Entra no grupo do Discord e fala Nossa, tu leu esse artigo do São Tomás de Aquino? Caralho, que foi republicado Artigo do São Tomás de Aquino Sim, mano É bizarro, mano É bizarro como uma pessoa Que é condicionada desde criança Mano, é envenenado com um docinho assim E você é gênio Ah, você é um inteligente Nossa, eu tenho que tu entende Filho, você vai tirar a gente dessa casa Que tem mofo Filho, você vai trazer pão e comida pra casa Porque você é uma inteligente Você faz dois mais dois, quatro Mano, as crianças Essas crianças Elas são condicionadas A acreditar que elas são gênios No momento que elas não são Tá ligado? Você seria gênio Se você fosse que nem Galileu Que criou uma fórmula matemática Super complexa Com dez anos de idade Porque deixaram de castigo Isso é um prodígio 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 pra caralho Agora você é dois mais dois, quatro Na escola pública Tipo assim, você só não é retardado Você só não come barro quando você é criança Nossa, eu ensinava meus amigos na escola Meu Deus, eu era gênio E aí, tá aí agora É, então E você fazer dois mais dois Aí você acha que você é gênio Aí beleza, mano E qual o impacto que isso tem na psique humana? Mano, a psique humana Ela faz assim Caralho, eu sou um gênio então, tá ligado? Então, tipo, tudo que eu for fazer na minha vida Eu não vou fazer nenhum esforço E tu vai vir tudo A inteligência vai ser concebida a mim Eu não vou precisar fazer nada Tá ligado? Aí, você fica acreditando nessa mentira Nesse país psioca enorme Que você é gênio Aí você não faz nada O que você mais tem no Twitter é a gente falando Ah, eu sou gênio E tipo, um Tipo, que tá trabalhando no Starbucks Que gênio é esse que tá trabalhando no Starbucks? Que gênio é esse que tem 27 anos E trabalha, sei lá Correndo na rua Entendeu em concreto Você não é gênio, porra Cara, eu retornei meu É isso, mano Acho que cada trabalho tem seu papel, mano Tem porra nenhuma, velho Vai virar tudo drone Vai virar tudo drone É por isso que um cara que entrega panfleto Tem tanto valor Quanto um cara que programa alguma coisa Tipo, um sênior Programador Eu acho Sim, eu tô falando Tipo assim Caralho, mano Eu sou um merda Eu não chego num cara que é lixeira e fala Eu sou um bosta Eu te odeio Não, tá ligado? Eu só acho que existem coisas Que exigem mais do seu cérebro Mais conhecimento E obviamente vão ser mais remunerados Você fala pra mim Um cara assim No âmbito Assim Num ponto de vista da sociedade Você acha que Um cara que entrega panfleto Ele tem o mesmo valor Intrínseco Que um sênior Programador Programador de software Ah, pro povão sim, pô Que porra Que é? Que é? Pro povão sim 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 Pro povão sim, pô Pro povão burro Pro povão burro Pro povão burro Pro povão burro Provo ver assim Provo ver assim Chega um cara pobre Programação Lixeiro Bate palma pros dois Pro povão Aquele xista do caralho Pro sênior Pro povão né Pro sênior Ele faz aqueles medidor de calor Lá Que fica toda hora Medidor de calor Relógio Aplicativo de ônibus Ok É verdade Isso Pra aí vem o cara inteligente Tá ligado Que criança gênio Pega o chiclete Enfia lá na tomada Estraga a pola do ônibus Todo mundo fica gozado Todo mundo se caga Tá ligado? Mas enfim O ponto é mano As pessoas que se acham gênias Elas tipo assim Elas não fazem nada Porque elas acham que tudo vai ser Concebidas a ela Entendeu? Então tudo que elas começam a fazer Elas tipo se deparam com uma dificuldade E falam Puta eu não consigo fazer isso Tá ligado? Então ela tipo Ela não faz nada Porque ela acha que tudo vai ser fácil Na verdade não é tudo fácil A vida é tipo muito complexa Na verdade Caralho E E aí E aí Ela tipo Ela tipo Se resume a ficar fazendo o que? Tipo indo no twitter Tipo puxando a discussão com gente No twitter sobre política Pra falar assim Não gente Olha como sou inteligente aqui Olha como sou inteligente Ah eu li capital Eu li capital Gente Não só Marx Aliás Não gosto tipo Deixar como alvo Só Marx Porque existe isso Moleque de direita Chato pra caralho Falando assim Olha aqui Leia Mises Leia Rocker Leia Hayek Não não Escoda completamente mano Leia Tá ligado? Que moleque tá ligado? Ah nossa eu li Bakunin Com 15 anos de idade Tá bom mano Escoda Porque obviamente você não leu Você viu um tweet Que resumiu um pouco sobre aquilo Que eu vi um vídeo no youtube no máximo E agora tu acha que tu leu Tu leu porra nenhuma Mano tu vai pegar um livro de sociopolítica? Tu não entende porra nenhuma Fica um bagulho muito secular Nem se aplica a sociedade hoje Mas as pessoas gostam de ficar usando isso Como o que? Acessório fashion Olha como Baixa no peito Olha como sou inteligente aqui Olha Dá um golinho no Starbucks dele Fala como sou inteligente aqui Vou revolucionar o mundo Mas porra nenhum Você é inútil Você morra agora Entendeu? Não Então mano Foca em coisas que vão tipo Foca em coisas que vão tipo Dar dinheiro Te grandificar como ser humano Saber muito de política É inútil Quando você não consegue nem pagar as contas da sua casa Você não consegue nem pagar a conta Deve só usar 50 de política Deve só usar 50 de política pra votar e ainda perder Porque o outro maninho vai ganhar É mano É tipo mano Tá vendo? Uma luta que você sempre perde cara Fazer política Tudo bem você se engajar em política Quando você tiver 40 anos Quando você tiver com a vida feita Uma família estabelecida Se tiver ganhando dinheiro Você for um cara que não dá Entender as indicações políticas da sua vida Aí tudo bem Como é que tá a política Quando seu córtex pré-frontal estiver completamente desenvolvido Que é depois dos 27 anos Ou seja Sua visão do mundo vai estar formada já Entendeu? Ou seja Por que que eu quero ouvir uma adolescente falando sobre política mano? Não importa cara Tá ligado? Eu não quero um outro Kim Kataguiri da minha vida Não quero mano Não quero isso É Não quero mano Então foca em cara O Kim te mandando whatsapp todo dia Música Cara pra quem não sabe O Kim realmente ele ficava O Kim ficava mandando mensagem pro Tetra E era uma merda É então Foque em coisas que são realmente interessantes Ou seja galera Vejam animes E porque é coisa Anime Fui em maconha Vejam animes Fiquem vendo o vídeo do Dico Sobre setup compacto mano Sim porque assim Cara o Dico ele tem O Dico ele Diferente dos intelectuais Esses teóricos do caralho Ele tem um contato maior com a sociedade O Dico tá vendo O real Politico O real Problem do brasileiro entendeu? Então assim Você vê canal de opinião Você vê anime Essas porra assim que tratam Do cotidiano Cara tu vai ser um cara muito mais produtivo Do que essas porra que ele Como o cara falou Mises, Marx, Engels, Hayek, Bakunin O Youtube tá aí mano O Youtube tá aí mano Você pode ver como é que faz um Capalote né Vou ver cortes Vou ver cortes de história pública Mano Ai meu Deus Meu Deus mano Minha mãe não consegue pagar aluguel Já sei o que vou fazer Vou me informar sobre a Palestina Meu Deus Meu Deus mãe A gente vai comer bife de novo A gente vai comer ovo de novo Já sei Bife é o caralho Vai comer ovo e olha lá Mãe eu vou comer ovo Vou defender Israel Ai mas olha só O vídeo do Yeneb falando sobre a Palestina Não posso perder Não posso perder Ai meu Deus Filho por favor quanto vai pagar as contas Não sei mano Cara Mano tem um passo Você prefere ter fome do que Sabe Você prefere ter fome do que Ter fome Entendeu Fome eu fomo real É verdade Fome eu fomo Falou tudo Fome eu fomo Cara Israel fome eu fomo Cara isso você não se lembra agora Fome eu fomo Não caia mano Então ó mensagem pros viewers Acabou Vamos sair esse assunto do caralho Que tá muito grande Mensagem pros viewers Eles já entenderam Já entenderam Já entenderam Já entenderam Tem um último take É isso Cara o distopia é isso É manifesto anti ego Já foi feito desde o início Já tá escrito Quem não entendeu Não entendeu Quem não entendeu Não entendeu Como diria Como diria um cara que eu admiro muito Quem fumou Fumou É verdade Você falou tudo Mano palma aí Thiago Ventura Vejam Stand up comedy Eu sou criança prodígio E o Lazaro hein galera Hahaha Não E a criança prodígio Bora fazer o JNAP Bora fazer essa piada E a criança prodígio Criança prodígio Criança prodígio Criança prodígio que Que se resume a ficar falando no twitter Mostrando o ponto de vista dela muito importante Muito interessante pra sociedade Não arruma um quarto É muito respeito Não tem uma deficiência Não consegue trabalhar em nenhum lugar Não tem uma formação Mas é prodígio Alguma coisa Em twitter eu acho A gente ficar falando Vendo anime E vendo vídeo no youtube E ter uma opinião Mais embasada em todos Galera E o jovem que é politizado hein Hahaha Nossa cara Você não tem nenhum cérebro formado ainda E você não tem nenhum ponto de vista Você é completamente influenciável Cara Caralho Eu quero muito ouvir sua opinião Sobre o aspecto social E todos os âmbitos sociais da vida Eu quero muito saber isso Eu quero realmente entender tudo isso Tá ligado Não mano Sabe o que que é Mano Cara Porra mano Esse daí é mais uma projeção minha Porque eu era assim Tá ligado Quando eu tinha o que 17, 16, 18 anos 28 anos Ah tá 28 Mano eu era uma pessoa Que se contentava em falar as coisas Só ficar falando Ah vou fazer isso Ah vou fazer isso Tá ligado Ah vou fazer taraná Aí mano Eu senti a validação das pessoas Porque era bonito Eu falo assim Caralho você é inteligente Você consegue realmente fazer isso E tipo mano Botar uma pressão desnecessária em mim Porque a vida é complexa mano Aprender a programar É difícil Aprender sei lá Fazer qualquer coisa na sua vida Mas hoje tu tá no Japão Estudando música Mas hoje Encontrando semanalmente com o Yana Zediro É verdade Então assim Galera É verdade Na verdade Eu não sei tão se eu estudo música mano Eu trabalho no Starbucks Quero virar bartender Isso é foda mano É isso aí É isso aí Ele realmente trabalha no Starbucks A gente tá dando esse papo aqui E algum cara falou Caralho Muda minha vida Eu tô aqui no meu break Fumando meu cigarrinho aqui Com o Starbucks na mão Entendeu? Então mano Criança prodígio gosta de falar muito mano Gosta muito de validação Uma criança prodígio gosta de validação Gosta que tipo as pessoas batam palma pra ela Então porra mano Essas crianças aí Essas pessoas que são tipo Se acham inteligentes pra caralho Eles não sabem O valor da disciplina Do trabalho árduo De você aprender Pra ela é um Algo muito estrangeiro Muito alienígena Tá ligado? Caralho Sentar e estudar e aprender algo Cara tem uma frase Tem uma frase Tem uma frase que eu gosto muito Que é Tempos Tempos fáceis Fazem homens fracos Se é que ter um tema É que é um tema Tempos fortes Tempos fortes Tempo sociais Fazão enforl Isso aí cara Isso aí dragon says Mano tem uma frase Que eu gosto muito também mano Você falou isso Água Água fura Água 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 é duro Água Água bate, tanto fura Até que goza e aí mistura Aí é o SISF Hawking Quanto bate, até não Pouco, mano Mas é isso, galera, não caiam Leiam livros interessantes Jogue toda a sua finança Fala a verdade, 5 livros que você acha todo mundo Pode falar, pra finalizar o range 5 livros Cara, eu acho muito importante Isso aqui é a opinião mais interessante de todos os jogos Todas as políticas que existem Eu acho muito da hora você ter isso, mano Mas eu acho que no final da vida Quando você vai pagar as contas, quando você precisa ter dinheiro Que é algo muito importante na sua vida Nada disso importa, aliás, não importa as suas 500 horas Em Dangarompa, em Persona Não importa todos os seus tweets que você fez Sobre Palestina ou sobre Israel Ou sobre Iraque Ou sobre Barack Obama Ou sobre Kropotkin e Mises E Hayek, não importa, mano Não importa, também Os vídeos que você viu, que é um imbecil Mano, eu não entendo, tá ligado? Tipo, as pessoas caralho, mano Vida no lixo, assim A toa, vendo um vídeo inútil Vendo coisa inútil Em vez de botar, tá ligado, algo As pessoas ficam, tipo, se dopando com essas porra de vídeo de BCs, tá ligado? Julgando as outras pessoas Tipo, olha como você é burro Olha que esse cara é burro E você se torna burro também, tá ligado? Você se torna burro pra você ficar focando demais em pessoas burras Posso mandar um apio agora? Entendeu? Agora eu vou mandar um apio real Porra, mano Cuidado Fala Fala, porra Ao olhar demais seu inimigo Fala, porra Cuidado Cuidado Cuidado, acabou Cuidado Cuidado Cuidado, pô Cuidado Cuidado Não, fala aí, fala aí Mano, fala aí, fala aí É, cuidado Cuidado ao analisar demais seu inimigo Pois você pode se tornar parte dele E ele, não, é É outra frase, é uma frase que eu fiz Eu li Confúcio e eu tive esse insight Tá olhando Confúcio Tá, tá, tá olhando Confúcio Mano, o Vai chorar agora? Não posso ler Confúcio também agora Não posso ler Mises, não posso ler Marx, agora nem Confúcio, filho da puta Não, tem que ler Hegel Mano, uma criança Uma criança que já chegou pra mim e falou assim Viu, é Lee Hegel Ele cante Falei, cara E aí, que bom, né Que você não entendeu porra nenhuma Que bom Que tu fede a cocô Que bom que tu é inútil, tá vendo É bom saber que você é um inútil Mas enfim A frase que eu tinha visto era Cuidado, olhava seu inimigo Demais Que você pode ficar de pau duro Alguma coisa assim Esse é o Musashi Sabe o que é engraçado Eu tive um devaneio Que eu Isso quem me falou foi o John Aí eu anotei uma parada Que realmente o Musashi também teve esse insight Tu tava na calma, Max? Pra ter uma testemunha aqui pra não falar que eu tô mentindo Isso é realmente verdade, tá? Eu já tive um insight que o Musashi teve, tá? Da folha, né? É Porque eu tava em Minas Gerais, assim E aí eu pensei isso, eu falei Caralho As montanhas e as plantas de café Aí eu anotei isso depois Começou o Banger aí, mano Começou agora? Caralho Depois eu leio, tá? Me cobrem aí, tá? Essa frase do Musashi Quer dizer, minha Que o Musashi pegou também Caralho F*** Reviver o Musashi aí Reviver o preto Que isso? Merda Nossa, e que isso? Reviver o preto? F*** 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 F***